A Secretaria Municipal de Educação e Cultura promoveu nesta semana um seminário para os professores da educação infantil sobre ações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC. O evento foi realizado no Centro de Eventos Ari José Riede, no Auditório Farroupilha. Segundo a coordenadora do projeto em Sorriso, Clarice Vieira Dantas, Desde 2013, Sorriso participa desta Política Nacional de Capacitação e Formação de Alfabetizadores. Os governos entenderam a necessidade de se pensar uma formação justamente para minimizar esse efeito. As avaliações institucionais, as avaliações externas, elas apontam indicadores que precisam ser melhorados em muitos. Por isso, uma iniciativa do Governo Federal, em parceria com o Governo Estadual e Municipal, de implementar uma política de formação de professores para minimizar esse efeito. A família pode contribuir nessa alfabetização do filho em casa? Sim, a família é uma parceira fundamental nesse acompanhamento. Tanto que, para este ano, nós temos um trabalho, inclusive é um dos eixos propostos pelo PNAIC, que é a gestão e mobilização, no sentido de que essa ideia, esse propósito, atinjam os pais também. Então, a formação, além de ser pautada no chão da sala de aula, ela precisa trazer a família e que a família também esteja ciente do quanto pode colaborar com a escola nesse processo. Segundo a coordenadora, a participação tem sido proveitosa com o trabalho assíduo, ganho na aprendizagem e inúmeros avanços na formação de professores, garantindo os direitos de aprendizagem dos alunos. O seminário já encerrou, mas os trabalhos de formação continuam. Nós temos agora, de setembro até dezembro, todas as terças-feiras e quarta também, com outro grupo de professores que a gente precisa estender, que são os pedagogos da área de ciências, para estar trabalhando a proposta do pacto. E, em dezembro, a gente finaliza com um seminário que vai socializar todas as práticas vividas nesse período. Obrigado.